Então é o seguinte, meu irmão, o Corinthians vai ganhar ou não vai ganhar alguma coisa? Pode falar, porque eu fui contra o seu pensamento. Ganhar o quê? No ano? No ano. Só se for disputar a Sul-Americana e pode ser. A Bengala já foi. Porque se sair do... Vai em terceiro da Libertadores, ele vai para a Sul-Americana. Aí pode ser. A Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, esquece. Não vai ganhar. E o jogo de ontem, você está certo que o Remo é maior que o Ituano. Só que o Remo está na Série C e o Ituano está na Série B. Então o Corinthians foi eliminado por um time de Série B no Campeonato Paulista. Verdade. E tomou dois no time de Série C. E só não foi eliminado ontem, porque passou uma do lado do Cássio ali, a outra que foi no gol, ele pegou e salvou o Corinthians. Porque se toma 3-4 ontem, um abraço. Se toma 3... Volta mais. O número 8, como vai te chamar? Número 8. Ele tem dois nomes. Ele é bom de bola. Você viu a hora... Ele é bom de bola. Você viu a hora que ele saiu para fazer o terceiro? É que ele não teve perna. Se ele tem perna, ele faz o terceiro. Do lance errado de quem? Quem que passou a bola errado? Do Queiroz. Que estava de lateral e depois foi para o volante. Pô, o cara que já foi negociado, não pode jogar. Não dá para botar o menino de lateral direito. Aí também é muito bom. Acho que é o Paulo Routet que foi substituído. Muito obrigado. Fiquei feliz. Isso aqui vai para o João. Se a Luísa quiser também, eu dou para a Luísa viajar. Luísa, se a minha filha quiser, eu dou para a Luísa. É o seguinte. Obrigado, Anais. Pode mandar quatro, viu? Porque eu tenho quatro filhos. A Luísa já falou o que quer já. Hã? A Luísa já falou o que quer. A Luísa quer? Está bom, Luísa. É sua camisa. Está bom. Então é o seguinte. Eu vou dizer uma coisa. Fábio Santos, eu adoro você. Mas tem hora que as pessoas têm que ajudar. É. Gil, eu amo você. E você é ídolo. Você tem que ser ajudado. O Bruno Mendes. Gente, ele já é mais ou menos de lateral. Então, aí eu troco os três meio-campistas. Aí eu deixo os caras expostos. Quando eu deixo o time exposto, o que acontece? O que aconteceu no primeiro gol? Veloso, você, Souza e Maravilha. Primeiro você, Maravilha. O que você pensa do Corinthians? Já passou do 1.0, está no 1.8, regressou. Está igual o meu Twingo do Boechat? 0.9? Mas esse Twingo é bom. Está bom bilhete? Não, mas é bom também. Agora, o Corinthians agora parou no 1.0 mesmo. Porque o Campeonato Paulista seria aquele campeonato tipo bengala. Porque até que era desculpa. A pré-temporada foi péssimo. Uma coisa é certa, Neto. Esse negócio de analista de desempenho. É que nem comissário de bordo, né? Ele está lá, mas ele não é para comandar o avião. Mas ele é importante, Maravilha. Não, mas ele fica só lá, conversa. Não, Maravilha. Mas tem um problema. Ele não pilota. Ele sabe, ele está treinado para isso. Não, mas ele então, ele serve um café. Mas se precisa... Não, mas se o piloto... Não, Maravilha, vou te ajudar. Mas se o piloto tiver algum problema, os comissários, o chefe, ele tem a capacidade, sim, de pilotar o avião. Ah, aí se tiver com paraquéssia, eu pego e salto. Porque a chance que vai cair é 99%. Ora, Neto, é... E toda vez que eu vejo o Fernando Lázaro, é aquele papo que cansa cachorro. Qual é? E ele fala bem, aquele discurso maravilhoso. Mas comissário de bordo não é para ser piloto de avião. Não dá, ele não dá. Aí, porque nós fizemos... Uma coisa inteira a ver com a outra, né? É, uma coisa é... Você fica só dentro do avião. Você não vai pilotar o avião. É o negócio de você ajudar, participar, olha... Maravilha. Porque o comandante... Já teve várias aeronaves que foram pilotadas por comissário de bordo porque o piloto se passou mal. É, que deu sorte, deu sorte. Agora, eu não queria ficar pilotando o meu avião. Tudo bem, que deu sorte. Mas eu não gostaria de passar por esse medo. Pode ter existido. Claro que isso pode ter acontecido. Eu não sou o contrário. É que nem você ter aquele arquiteto, né, também... Arquiteto de interiores. Viu, Neto? Que nem você ter arquiteto de interiores. Arquiteto... Calma, calma. Não, mas eu sei que teve isso daí. Tudo bem. Mas eu não gostaria que ele pilotasse. Eu não quero ver. Agora, olha ali o Lázaro. O Lázaro vai lá daquele discurso. Ora, infelizmente, o que nós projetamos, nós não executamos. Mas isso ele fala todo jogo. Nós projetamos, nós não executamos. E o Corinthians não consegue ganhar a partida fora de casa com esse detalhe que tem que fazer isso, tem que projetar que nem... Mas comissário de bordo aí, sabe por quê? Eu sei, Neto. Ele não chegou em Belém ainda. Calma, calma. Ele não chegou em Belém. Não chegou nem em Belém ainda. Ele está no voo ainda. Ele está no avião. Ele não chegou em Belém. Eu sei, tudo bem. Mas eu não gostaria que pilotasse o meu avião. Não tem nada contra. Você tem certeza do que você está falando? Isso pode acontecer. Isso é verdade. Eles estão aqui preparados para isso. Pode descer o avião. Pode aterrissar o avião. Tudo isso é bonito, Neto. Eu acho legal o que o cara pode fazer. É que eu quero fazer... Então, para o Remo, Maravilha. É, agora eu quero fazer uma chegada só. Então, chega a zero. Você tem um cara... Por exemplo, você fez aquela sua mansão. Aí você contrata aquele cara, arquiteto de interiores. Calma. E ele já trabalhou... Gol do Remo, Maravilha. Espera aí. Calma, Veloso. Aí ele já trabalhou com um cara experiente. Você fala... Então, eu falei, vai revolucionar a minha cara. Gol do Remo, Maravilha. Aí o que vai acontecer? Aí ele pega a sua geladeira. Ele coloca, por exemplo, na sala. Aí o micro-ondas, ele coloca no banheiro. A máquina de lavar, ele coloca na sua... No quarto. No quarto. No quarto, você lá deitado. A máquina... O que é isso? É, porque ele é um cara que quer inovar. Ele quer inovar. Você quer dizer que o Fernando Lázaro é esse tipo? É isso. Então, o que ele faz? É isso que você quer dizer. É isso que eu quero dizer. Aí os caras... Aí o cara tem um salário alto. Você fica 25 dias... Sem fazer nada. A mesma coisa. O cara viaja de primeira classe. Já ganha um salário altíssimo. Claro que talvez eles mereçam nem todos. E aí chega no jogo. Aí o que eu faço? Com a minha inteligência... Poupa o time. Eu ainda vou poupar jogadores. Poupar o time. Quer dizer, um campeonato que você já tomou uma paulada, perdendo em casa. Foi uma vergonha com o Ituano. E aí eu vou poupar os jogadores. Nada contra o Remo, hein? Não, o Remo não. Porque o Remo é clube grande, irmão. Eu gosto do Remo. Não sei, mas um time como o Corinthians, como o Palmeiras... Não pode poupar. Não pode, né? Então vamos lá. Vocês jogaram bola. Vocês brigavam para jogar. Isso. Hoje não. Os caras brigam para não jogar. Falar com você. Para jogar bola hoje, eu tomo infiltrações. Nas costas, nos tornozelos. Para eu poder jogar futebol, para eu poder estar de pé aqui. Meu irmão, poupar jogador. E depois... Aí que eu vou te perguntar para você, Veloso e para o Souza. Eu poupo. Aí eu perco de 1 a 0. Aí eu coloco os caras na fria. Aí os caras entram para correr na subida já. Toma o segundo gol logo em seguida. Você poupa os caras no primeiro tempo. Quando entra, já está 1 a 0. Quer dizer, aí já foi. Aí o que o Roger Guedes podia fazer? O Fagner podia fazer? O que ia mudar no jogo que já estava com a vantagem para o Remo jogando em casa? Com a torcida apoiando? Olha, o Corinthians escapou de ser desclassificado ontem. E eu falei ontem que não justificava você ir para lá... Você falou mesmo? Com o time reserva. Isso é um absurdo, velho. Porque o Corinthians foi desclassificado do Paulo. Ele estava parado. Mas que cansaço é esse? Que cansaço é esse que os caras estão tendo, estão tendo que ser poupados, se eles não estão jogando? Bota os caras em campo. É eliminatório. O Corinthians vai ter que fazer um esforço aqui agora para reverter uma situação que não precisava ter acontecido. Tem que ganhar de 3. Ganhar de 3 para eliminar o tema normal. Vai poupar, será, também, no jogo da volta para evitar o próximo jogo? Vai poupar agora, né? Pelo amor de Deus. Aí também é falta de inteligência, né? Você não jogar nada, uma Copa do Brasil, que você pode liquidar o jogo lá fora... Aí você poupa aqui, né? Sabe qual é a conversa agora do Corinthians, do Cascão? Qual? Olha, mas no passado contra o Atlético Goianiense, virou o jogo. Mas tinha o time completo, né? Mas a obrigação é essa. O que foi acontecer ontem e qual que é a responsabilidade? O que o Duílio tem... Ó, o Duílio, é o seguinte. Fala o seguinte. Chama o Lázaro, chama o Luciano Dias, o outro cara aí que eu não sei o nome dele. Ó, obrigado. Não deu, cara. Eu tentei. Tchau! Porque ou você ganha um ano... Olha o meu pensamento, Veloso. Eu sei se vocês pensam assim. Ou você ganha um ano firme, forte, você não vai pra dentro. Ó, Dorival Júlio, vem cá. O que você fez do Flamengo, dá pra você fazer aqui? Eu duvido... O que ele fez do Ceará já, tá bom. O que ele fez do Ceará. Eu duvido que o Dorival Júlio não ajeite o time. Não leve o time pro título. Eu duvido. Mas tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Paulista já foi, viu? Porque já foi o Paulista e pode ser Copa do Brasil. Pode. Ou você vai, com o seu pensamento seu, do Alessandro, não. Tá tudo bem. A gente vai ficar com ele. E vamos ficar com ele até o final. Aí, cada um pense do jeito que ele quiser. O que você pensa, Souza? Eu penso que assim, se ele vai ficar até o final, precisa mudar primeiro a mentalidade dele. Jogador, se você tem o time completo, independente de onde você for jogar. Agora, se fosse uma final, que fosse disputar no domingo... Que o Palmeiras, meu irmão, você foi muito bem, Souza. Palmeiras botou o Rony, conversou com o Rony, você vai jogar a final. E nem jogou tão bem. Gustavo Gomes jogou com o coto na cabeça. O Gustavo Gomes jogou. O Dudu. O Dudu. E isso, o Rony. Pô, vamos jogar. Depois ele operou. O Veiga. O Veiga machucou. Ficou machucado. Ficou com a cocheira. Aí, os jogadores do Corinthians... Vocês pouparam os caras. É a mesma coisa a banda de me poupar. Me poupar pra quê? Pra quê? Se eu não tô doente. E quando eu tô doente, eu vou pro hospital. Souza. Eu acho que a grande conversa que tem que acontecer com o Duílio e o Lázaro... É esse o objetivo? É o Lázaro. Ó, Lázaro. Pô, quando tiver todo mundo, coloca todo mundo pra jogar. Não faz sentido. Ele fez isso ontem, cara. Não faz sentido, porque assim, ó... E levou os caras lá. E levou os caras lá. E levou os caras lá pra Belém. Se eu falar, você cansa mais se o jogador fosse macho mesmo. Se o jogador falasse a verdade. Cansa mais você ir pra Belém, ficar no hotel, não jogar e voltar pra São Paulo do que jogar. E o cara ficar bravo. O cara que... Não cansa mais. O cara que titular, né? Ela comendo, só engorda. Só comendo. E o cara que é titular. Então deixa os caras aqui. Que ele viaja lá. Aí o cara chega lá e diz assim, ó, você vai ficar na reserva. Eu não vou usar você. Você toma dois e coloca o cara no jogo. O cara tem que fazer uma força. Aí o cara fala assim, mas de novo. Aí eu quase vai expulso o Fagner. Na chegada que ele deu. Aí teve um lance que ele ficou quietinho. Que quase saiu o gol do Remo. E o Fábio Santos mesmo. Que a pressão que traz pra dentro do clube. Você acaba trazendo uma pressão. desnecessária. E por sinal, é ano político. Novembro tem eleição. Tudo isso, ó, aflora lá dentro. E a Copa do Brasil é importante financeiramente pro clube. Lógico. O Corinthians... Pode ficar nessa terceira fase. Não, assim... Meu Deus do céu, você é vergonhoso. Aí, não vai falar que não falou. Porque eu tô comentando como comentador. Como comentarista. Como analista. Como apresentador. Veloso, Souza, Maravilha. Cada um é na sua. Você tem do Olival Júnior. Você tem do Olival Júnior. E você tem do Olival Júnior. Ele é o cara mais certo pra chegar e tomar conta. E nunca dirigiu o Corinthians. Porque ele já negou três vezes. Dirigiu o Corinthians. Três. Porque não deu pra ir. Ele é o cara. O que... E vou falar. Se demorar... Se demorar... Se demorar... Vai ter problema. Com o Fábio Santos. Com o Fagner. Com o Gil. Com o elenco que não tem mais o Renato Augusto. Porque é três meses. Vocês acham mesmo? Pô, e outra coisa. Eu fiquei 25 dias tratando o joelho dele. Certo? Isso é uma... Uma tese minha, hein? Não é médico. Não é ninguém, não, hein? Sou eu que tô falando. E eu sou responsável por aquilo que eu falo. Pô, eu fiquei 25 dias. Pô, um lance assim, ó. Já me machuquei? Um lance assim. E ele ainda tira o peso. Eu preciso operar? Será mesmo? Será mesmo? Daquele lance? Não. Talvez a primeira. Aí você vai fazer conservador, né? Aí você vai fazer um trabalho conservador. Aquelas coisas todas. Aí no primeiro lance que ele faz assim, ó. Assim. Eu que tenho artrose nos tornozinhos, eu pulo, velho. Aqui, ó. E aí ele tem que operar o joelho. Tá bom. Legal.